Música Estamos de volta com mais um Reclame Aqui, depois do sucesso do último episódio, em que falamos das empresas de TV por assinatura e internet. Dessa vez eu vou falar para você que tem o sonho da casa própria. Imagina você juntar dinheiro a vida inteira para adquirir o seu primeiro imóvel e ter o seu sonho desrespeitado. Isso anda acontecendo e muito aqui na região. Reclame Aqui de hoje falando das empresas e construtoras que desrespeitam a você, consumidor. Música Imagina só, você junta dinheiro para comprar o seu primeiro imóvel e para sua surpresa você não consegue ter acesso. Foi o que aconteceu com a Daniele. Ela foi comprar o primeiro imóvel que o seu pai ia dar de presente no espaço mistral da construtora MRV. Pagaram a entrada no valor de 58 mil e poucos reais e para surpresa de todo mundo, ela não conseguiu entrar no imóvel nem ter acesso a nenhum tipo de financiamento. E a Daniele vai contar para a gente o que aconteceu. Mais um caso de desrespeito com o consumidor aqui no Reclame Aqui. Daniele, bem-vinda ao nosso quadro Reclame Aqui. Eu queria que você contasse para os telespectadores o que aconteceu com você. Esse desrespeito com o consumidor que a empresa cometeu com você, com o seu pai, vocês com o sonho de ter o imóvel e agora esse sonho acaba de repente. Conta para a gente um pouco. Boa tarde. Na verdade, o meu pai juntou um dinheiro porque somos dois irmãos, eu e mais um. Ele tem um imóvel e eu casei e ele ia nos ajudar com o imóvel. Todo o dinheiro que ele juntou, ele deu de entrada nesse imóvel. E ele ia comprar o imóvel mais barato, porém, simplesmente, a MRV falou não, você tem que comprar o melhor. Esse é melhor para você porque você tem verba para isso, vai ser aprovado. Ok, então ele comprou um imóvel melhor porque é para a filha. O pai sempre pensa no melhor para a filha, né? E pela surpresa dele, meses após meses, simplesmente mandou um e-mail dizendo que não foi aprovado pela Caixa Econômica. E vocês já tinham dado a entrada, o dinheiro de entrada já estava pago? Toda a entrada foi paga. O valor da entrada, qual foi? 58 mil. E o corretor disse para você no ato da compra de que seu crédito seria aprovado, o crédito do seu pai seria aprovado sem problema algum? Perfeito. E depois, falaram simplesmente que não foi aprovado. Ah, você tem que pagar mais X mil reais, porém, todo o dinheiro do meu pai guardado já estava ali na entrada. Juntamos o dinheiro dali, daqui, para conseguir aquele valor. Quando conseguimos, pela nossa surpresa, fomos à MRV. Cadê o nosso imóvel? Estava vendido. Isso é um absurdo. E até agora vocês não viram um centavo. Tentaram entrar em contato com a MRV, tentaram reaver o dinheiro, tentaram até mesmo dar mais dinheiro para ficar com o imóvel, não conseguiram e também não viram um centavo. Nada. Nem o imóvel, nem um centavo. E fomos pedir, então, pelo menos o dinheiro de volta para comprar outro imóvel, né? Que é o dinheiro que nós tínhamos. E também não. Falaram que iam vir com a matriz, que não sei o quê, que iam retornar e nunca retornam. E depois vai acabar com a proposta de devolver 16, 20 mil reais. Não consigo dar entrada em nenhum outro imóvel com esse valor. Eu lembro a você de casa que existe uma lei. A empresa é obrigada a devolver o dinheiro. Só pode reter até 10%, 90%. É obrigação da empresa devolver. Isso é lei. Lei é para ser cumprida. Ela não pode ter o dinheiro dela retido. Ela precisa comprar um outro imóvel. Você tentou contato com a empresa, tentou falar, mandar e-mail, tentou ir lá e nada. Não conseguiu nada, nenhum retorno. Nem por e-mail. Não respondem e-mail, detalhe. A minha corretora também não atendeu. Várias vezes tentei contato. Simplesmente sumiu. E por telefone do escritório deles, atendem, falam que vão verificar e não retornam também. Muito bem. Esse é o caso da Daniele. Daniele foi desrespeitada por uma empresa. O sonho do imóvel próprio vira pesadelo. E a empresa retém um dinheiro que não é dela. A gente vai correr atrás. Vamos ao Procon. Vamos atrás da empresa. Porque aqui é assim. Você reclama e a gente corre atrás do seu direito. O que nos chamou a atenção no caso da Daniele é que o corretor garantiu que o financiamento seria aprovado. Criando então uma confiança entre as partes. De acordo com o coordenador do Procon de Macaé, na maioria dos casos, o corretor pode saber antecipadamente que aquele financiamento não será aceito por conta de parâmetros como o valor a ser financiado e salário do cliente. Mas por conta de receber a sua parte, acaba incentivando a venda que não será concretizada. A empresa tem condições de, mediante a apresentação da documentação do consumidor, análise ali preliminar, contra-cheque, declaração de imposto de renda, ela tem condições de fazer uma análise e já informar se a ficha cadastral daquela pessoa será aprovada ou não pela caixa. O volume de vendas, de transações que eles fazem, ele permite a eles já traçar um perfil do que a caixa exige para liberar um financiamento. Agora, será que os corretores e as empresas acham justo a pessoa fazer um financiamento sabendo que esse não será aprovado? Ou será também que acham justo ficar com o dinheiro de uma pessoa que não lhes pertence? Nós tivemos acesso aos e-mails também, inclusive e-mails em que você cobra da MRV um posicionamento. A empresa não vai pagar, não vai ressarcir? Como é que isso está? Meu filho, eu vou me agradecer a te dizer, eu duvido que a MRV não vai ressarcir. Agora, quem bloqueou ele não foi nem a MRV. E olha que eu não faço mais parte do quadro. Foi a Caixa Econômica Federal. Ficou claro que alguma coisa de errado está acontecendo com estes procedimentos. Não é possível que um cliente que paga 58 mil reais perca esse dinheiro. Para entender melhor o modelo aplicado, fomos até o escritório da empresa, em Macaé, onde constatamos que a prática é a mesma. Os corretores garantem que o financiamento será aceito pelo banco e já te passam uma lista de valores a serem pagos, mesmo sem ter confirmação de que o negócio será fechado. Recebemos por e-mail todas as fases de negociação entre a MRV e a consumidora que entrevistamos. O negócio, fechado em janeiro de 2014, ainda não havia sido resolvido em março. E como você pode perceber, até a corretora responsável pela venda do imóvel estava surpresa com a proposta feita pela MRV devolver menos da metade dos 58 mil pagos. Ou seja, 24 mil reais de uma pessoa que poupou a vida toda simplesmente evaporaram. Outro fato que nos chamou a atenção é que um e-mail trocado entre a corretora e os responsáveis pela restituição da MRV, a corretora pede ajuda dizendo que todos sabem que a proposta não será aceita pelo cliente e, numa tentativa de mostrar que é possível negociar a devolução, pede que o responsável tente, com quem de direito, melhorar esta quantia. Nós entendemos que essa prática de reter a comissão, de não querer devolver ou querer devolver apenas parte da comissão, isso é crime, isso é apropriação indébita. Então nós estamos punindo a empresa, multando e agora, tendo em vista o número crescente de demandas em face da MRV, demandas repetidas com o mesmo tipo de reclamação, nós estaremos encaminhando um expediente ao Ministério Público para que o Ministério Público Estadual tome as providências que entender cabíveis nesse caso. Como é regra no nosso programa ouvir todas as partes, fizemos contato com a empresa por e-mail, mas ela preferiu se calar. No Reclame Aqui de hoje, nós conhecemos a história da Daniele, mas não foi só a Daniele que teve o seu sonho transformado em pesadelo, várias outras pessoas passam pelo mesmo problema, por isso na semana que vem nós vamos voltar a abordar esse assunto, vamos até a sede da empresa e vamos cobrar, porque lei é para ser cumprida. E lembre-se, se tiver algum problema, reclame aqui.